Eu toquei com o Claudio Bink, lateral direito da Chapecoense. Claudio, por que você acabou não viajando? Foi a opção do técnico. Acho que a opção dele foi levar outros jogadores e acabei ficando lá. Jogador nenhum gosta de ficar fora de uma decisão de campeonato. Você deve ter ficado chateado. Mas e agora, depois dessa tragédia? Como é que está seu sentimento? Eu queria, na verdade, quando eu fiquei sabendo, fiquei muito bravo, queria fazer parte. Agora o sentimento é, não sei, o sentimento de tristeza, de luto. E eu não sei o que te falar nesse momento mesmo. E esse retorno aqui à Arena Condá, normalmente aqui sempre cheio, muita festa, torcida e hoje um clima totalmente diferente? A gente está acostumado a viver muitas alegrias aqui e agora esse clima aqui está sendo bem difícil. E a gente vai tentar, de todas as formas, ajudar aí os familiares, quem ficou aí. E como é que vai ser? Dá para pensar já no futuro da Chapecoense? Como é que fica o time? Cara, não tem como pensar agora. A gente só está pensando em, de alguma forma, ajudar quem ficou. E isso aí vai demorar um pouco, eu acho, para ser decidido. Muito obrigado. E aí E aí